Bom, hoje nós estamos aqui porque eu vou escutar meu marido cantar pra mim. Ele sempre quis aprender violão, só que ele não tinha coragem de entrar. Aí, por sorte, eu encontrei o Wagner, que tem diversos tipos de aula pra diferentes alunos. Porque ele, né, não dá pra começar como um devizinho. Então eu dei de presente pra ele um gift card com quatro aulas. Isso foi em dezembro. Agora nós já estamos em maio e ele gostou tanto que continua fazendo aula e hoje tá cantando. Preparando as serenatas do amanhã. Preparando as serenatas do amanhã. Preparando as serenatas do amanhã. Isso aí!